Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô com equipamento novo aqui, né? Andei farmando aí. Deixa eu mostrar aqui. Eu tô com bombardeio de Lumo 1, com 169 de ataque e 10% de afinidade, galera. É uma Light Bull Gun aí. Nela eu tenho aí normal level 1, 2 e 3, perfurante. Na verdade, o que eu vou mais utilizar ali vai ser o congelante, né? Que seria o de gelo. E vai ser também ali o paralisia, né? O sono. Vou tentar utilizar bastante aí com a Light Bull Gun, né? Tanto um quanto outro são muito bons. Aqui no set da Legiana eu tenho benção de Legiana, né? Aumenta a chance de eu ganhar prêmios depois da quest. Reforço de defesa. Resistência a gelo, né? A gente não vai enfrentar o monstro de gelo, então não vai ajudar muito. Ataque de gelo, sim, vai ajudar, né? Porque eu tô com a Light Bull Gun já de gelo. O monstro é fraco contra gelo. Aumenta o dano causado por ataques com salto, né? Essa skill aqui, no ar. Tempo de esquiva. Prolonga o tempo de invulnerabilidade ao esquivar-se. Essa skill é muito boa, galera. E a benção divina aí é que se eu tomar um dano, eu posso reduzir ali o dano que eu tomei, né? Pode reduzir ali em 15%, né? Dependendo do dano. Beleza, a gente tem que conversar aqui com a Messa da Terceira Frota. Certo, vamos sentar mais uma vez. Pronta para descer as profundezas do Vale para o Tréfato? Sim? Vamos lá, né? A gente já caçou a Legiana, galera. Fiz o set completo da Legiana, né? Esse set é muito bonito. Pra não vir ali o que ela falou. Ah, beleza. A gente vai lá justamente para procurar o Zora Magdaro, né? Pistas dele, né? Mais profundamente. O que é o Vale para o Tréfato, né? Ela está fazendo uma pergunta ali, né? Mal posso esperar para eu ver o que você concluir. Bom, então lá vamos nós. Bom, provavelmente aqui o jogo vai dar uma outra abordagem ao Vale para o Tréfato, né? Porém, galera, né? Como a gente já viu aí o pessoal comentando, né? Que parece muito aí que o Vale para o Tréfato tem alguma coisa a ver com a da Lamadur, né? Não sei se a localidade inteira é uma da Lamadur. E se for uma da Lamadur, seria uma muito grande mesmo. É bem maior aí do que a do Monster Hunter 4 Ultimate. E como muita gente vem falando também, galera, eu acho que é bem maior também que o Raviente aí, né? Que é o monstro que tem ali no Monster Hunter Frontier. Até porque eu acho que não apareceria na série, né? O Raviente. Mas aí a teoria da da Lamadur, né? É muito interessante porque tem vários pontos aí do mapa que demonstram aí, né? Que pode ser baseado mesmo, né? Ou seja, uma da Lamadur muito grande, né? Ou que algum da Lamadur morreu aí nesse lugar aí também, né? O que me deixa a perguntar, né, galera? Será que vai ter da Lamadur aqui no Monster Hunter World, né? Seria muito bom, né? Se tiver. Tem que haver raças do Zora Magdaro em algum lugar. Tem sensação que já sei o que o Vale para o Tréfato é, né? Aí ela falou que já sabe, né? Tô pegando aqui as munições. Agora eu vou precisar também de algumas aqui, né? Que eu não trouxe. Eu trouxe só o que eu acho que vai ser necessário aí, galera, para essa quest, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Usar uma ração. Ah, peraí, eu não comi. Não vou para essa quest sem comer não, né? Vamos comer aqui. Esqueci de comer lá quando a gente saiu, né? Já falei com a Mestra da Terceira Frota e já viemos direto para a quest, né? Então, beleza, vamos lá. Essa Light Bulgan do Pauluma é muito bacana. Ela tem ali umas... Como se fossem umas pantufas, né? Lembra bastante o monstro que ela é baseada, né? Não, peraí. Aqui está mostrando para cima. O Scout Fly está bêbado, né? Vamos descer, galera. Procure por evidências do Zora Magdaro. Então a gente vai ter que dar uma volta no mapa aí, né? Procurar evidências do Zora Magdaro. Então vamos só dar um passeio aqui, ó. Tem uns guiros ali na frente. Aí começou a tacar. Eu taco aqui o foguinho, ó. E aí ele limpa um pouquinho o ar, né? Já entrei de novo. O ruim disso é que ele vai ficar tirando minha vida, né? Beleza, vamos lá. Um bichinho aqui. Chutei o bichinho. O bichinho não fez nada. Eu precisei fazer alguma coisa interessante, que nem os sapinhos, né? Tem um sapinho de paralisar. Tem um sapinho de fazer dormir, né? Peraí. Temos aqui uma pegada. Uma pegada desconhecida. O que será? Peraí, o que é isso aqui? Ah, tá. Fruta Carmesim. Deve ter mais alguma pegada desse... A gente achou uma pegada desconhecida, galera. Deve ter mais alguma por aqui, né? Vamos dar uma procurada. O que foi isso aqui? Peraí. Vamos limpar um pouquinho a área. O que temos aqui? Ah, não é planta. Não, isso aqui é pedra. Opa! Olha o Great Geerus aí, galera. Vamos, na verdade, vamos deixar ele falando sozinho. A gente não precisa caçar ele agora. Ixi, eu acho que eu não tenho mais as pedrinhas de fogo aqui. Ela é assistente e falou alguma coisa ali. Deixa eu sair da área de ataque aqui, pra eu ver, né? Tem alguma coisa marcada ali no mapa, galera. Peraí, deixa eu ver se os bichos já foram embora. Eita, nossa! Não foram embora nada. Vamos pra um lugar um pouquinho mais longe, né? Vamos ver se eu consigo despistar esses monstros aí. Pra poder ativar eles o Scout Fly, né? Pra me direcionar. Caramba, os monstros aqui estão meio agitados. Tem mais... Ixi, uns Geerus aqui. Meio zumbisado, né? Também são agressivos. Tem muito... Olha isso, galera. Olha essa parte aqui, ó. Essa parte parece muito com as asas da Lamadur. Parece demais aqui. Esse caminho aqui, ó. Tem vários desse... Dessa espécie de asa aqui, né? Ah, beleza. Saímos aqui do modo de ataque. As Scout Fly já estão me guiando ali pra um lugar, galera. Que tá piscando ali no mapa, ó. Tão pegando o que a gente acha aqui pelo caminho, né? Vamos lá. Vamos ver o que que tem nesse lugar aí, galera. O que é isso aqui? Só as pedrinhas aqui embaixo. Não sei o que era, não. Também não quero saber agora, né? Não tem nada aqui. Nossa. Opa, temos uma pegada aqui. Ah, pegada do Radoban. O Radoban tá pelo mapa também, né? Espero que ele não atrapalhe em alguma coisa, né? Eu já vim bem preparado. Opa, beleza. Vamos subir aqui. Eu vim preparado, galera. Caso apareça dois monstros, né? Pra poder expulsar o outro. Ah, peraí. Tem que passar aqui pelo meio. Nossa. Entrei aqui. Peraí. Passar pra cá. Nossa, eu peguei um corte de caminho grande aqui, hein? Passei ali por uma parte da parede. Bom, vamos descer aqui. Tá falando pra gente vir por aqui. Bem aqui embaixo, galera. Vamos ver o que que... Não, não é aqui não. É mais pra cá. Bom, vamos pegar minério. Tá de graça? Malakita, malakita. Não peguei nenhum dragon. Dragonita, né? Os vestígios, mas... Ali é um pedaço do Zora Magdara, galera. Vamos ver o que que tem aqui. Eu sei que nós temos chegado no baixo. Mas o que aconteceu com o Zora Magdara? Não tem lugar para ir para ir. Não tem lugar para ir. Eu acho que nós devemos dividir e olhar. Não tem lugar para ir. Vamos ver o que temos. Tem lugar para ir. Ah! 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 O que você está fazendo? Vá! Não, 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 nós temos que ajudar ela! Espero que ela esteja ok. aqui, eu preciso pegar esse mel, né, sempre pegar mel, vamos seguir aqui os scout flies, galera, que vai levar a gente até o Odogaron, ele tá logo aqui na curva já, tô vendo aqui pelo mapa, opa, que isso, que bicho agressivo, peraí, é como a gente vê ele agressivo mesmo, né, na prescrição, tem que tomar cuidado, a DR é um tiro, vamos lá, eu não joguei muito aí de Light Bull Gun, galera, mas eu, o pouco que eu joguei, eu acho que vai dar pra encarar aqui o Odogaron, né, o que eu não entendi muito bem ainda, é, é como alguns tiros, eles estão com a mesma funcionalidade, mas o uso tá um pouquinho diferente, né, ó, peraí, não, 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 ah, beleza, agora ele ficou offline, vamos aproveitar, então eu preciso me acostumar um pouquinho ainda com alguns tiros, né, tomar cuidado pra não atirar ali no lugar de HP, senão eu perco ele à toa, deixa eu tomar cuidado com o Simão, ele é muito agitado, se eu jogar um, tomar cuidado aqui, toma aí, toma na cara, opa, sai fora, peraí, 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 tomar cuidado pra não acertar essa bolinha verde aqui, que talvez eu possa precisar, né, galera, deixa ele ali, cantinho ali, ó, sai de perto do negócio, Jogaron, Beleza, não, 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 eu tava recarregando, não, peraí, peraí, nossa, sabia que ele ia fazer isso, ó, falei que a gente ia precisar de algum desses, deixa eu tomar cuidado aqui, galera, beleza, Beleza. Pegar. Um pouquinho mais de cuidado com o seu dogarão. Esse bicho é bem bruto, né? E rápido. Olha. Opa, gritou. Foi embora. Olha a velocidade. O bicho fez a curva ali, já fez um S e pouco. Fui. Já era. Só que ele foi perto, né? Eu vou começar aqui agora com o paralisante. Opa, peraí. Não. Esse daqui, né? Na verdade. Já equipou, já. Nem precisei equipar. Estava escolhendo o outro ali. Eu acho que era o pegajoso, né? Quero paralisar ele. Vamos ver se eu consigo aqui. Beleza. Esperar um pouco. Ai, caramba. Vou concentrar um pouquinho pra pegar aqui um pouco do... Opa, beleza. Opa, paralisado. Não, não. Troca de tiro. Troca de tiro. Quero soltar um tiro paralisante. Não, é perfurante, né? Essa recarregada é muito demorada. Ela ainda grita ainda. Não, não. Sai fora. Opa. Vamos se alinhar aqui com ele direitinho, ó. Pra dar mais dano. Esse aqui é o tiro de piercing, né, galera? Percurante. Como ele é um monstro pequeno, ó. Não tá dando tanto dano assim, né? Mais um... Eita, bicho raro. Ainda pegou um crítico aqui, ó. Eu nem vi quanto que foi o dano crítico que pegou. Eu pegou. Ai, caramba. Pera aí. Ah, ô. Nossa, que bicho agressivo. Valeu. Ah, nossa senhora. Agora eu tomei o status, galera, que é o do Garondá, que é o Bleeding, que é o mesmo do Seregius, né? Eu trouxe a carninha aqui, rosa, já pra curar esse status, né? Ela cura e mexe um pouquinho de HP ali, né? Como vocês viram. Pera aí. Bem preparado aí pra luta, né? Opa, a minha estamina. Pera aí, pera aí. Vamos ficar de olho no do Garondá aqui e esperar a estamina recuperar. Opa. Mano, que bicho agressivo. Ai, errei o ângulo. Nossa, de longe de pegar um, um, um ali. Pegou dano nenhum, praticamente. Agora já dei um pouco mais. Ainda assim, o monstro é muito pequeno, né, pra um ataque profundente. Acho que não é o ataque ideal aí, né? Vamos ver se aqui dispersa como é que é. Nossa, é tipo uma 12, né? Parece que é dispersa 2, né? É, já vi que o reculto isso aqui é terrível. Nossa, não me acertou. E aí, vamos ver essa pegajosa. Esqueci o nome da pegajosa em inglês, galera, né? É aquela munição que gruda no monstro e explode, né? Não sei se é o Clust ou o Craig, eu nunca lembro de qualquer qual. Olha lá, ó. Opa, sapinho. Paralisa ele, sapinho. Aí, vamos aproveitar. Tá aqui na cara. Ah, mudou pra dispersa. Acabou a outra. Trouxe pouco. Não problema não, vamos lá. Agora eu esquivei. Ice kill. Opa. Ah, beleza. Saiu fora. A skill que aumenta ali a invencibilidade, né, galera? Quando eu tô na esquiva, tá me ajudando bastante ali. Eu tô vendo que algumas garradas que ele dá, alguns golpes que ele dá, eu me atraso um pouco e mesmo assim o golpe não pega ainda, né? Seria quase um Evasion mais um ali, eu diria, né? Nossa, tá cheio de... Ah, taquei o fogo nele. Eu ia pra atacar no chão, mano. Pera aí. Ah, eu limpei uma área ali, só que eu tenho que ficar na área que tá limpa, né? Ah, não. Não é pra ficar gastando fogo. Aí, vamos voltar pra área que tá limpa. Tocar o tiro cortante. Esse tiro cortante, ele tá muito apelando em algumas armas. Nessa daqui... Eu só dou um tiro e ainda demora pra carregar. Esse aí não tá muito apelando não aqui. Calma, drogarão. Vamos lá, vamos lá. Esse tiro aqui não vale muito a pena não, galera. Vamos soltar uns tiros de normal aí, vamos... Nossa! Eu fui usar aqui na hora certa. Pera aí. Acho que o meu P-Line que derrubou ele, né? Olha o dano que dá essas... Eu ia mostrar pra vocês aqui os explosivos, né? Vamos colocar o último aqui. Opa, tá paralisado? Tá fazendo tudo muito certo aqui agora. A gente atira no explosivo. Alguém atirou ali também. Nossa, ele tomou muito dano agora, mano. Vai, sacora. Pera aí. Não. Ele tá uma curva muito grande aí com esse golpe dele aí de... Presas, né? Tá, gritou. Vai mudar de mapa? Não tem nada. Nossa senhora. Pera aí. Pera aí. Opa, beleza. Consegui. Não me acertou. Preciso que ele ia me acertar. Ô, caiu de novo. Pera aí. Deixa eu colocar um aqui, galera. Carregou um já, né? Vou aproveitar. Nossa, e paralisaram ele ainda. É, os guiros que tá paralisando. Eu nem tinha percebido. Pensei que eu tinha mais um ali. Não tenho. Não carregou ainda. Pera aí. Vamos lá. Opa. Calma lá. Calma lá. Vamos lá. Nossa, dando quase nada de dano. Que ridículo. Nossa senhora. Que dano. Pera aí. Também tô com pouco HP, né? Ah, ele bateu na minha bomba ali que eu esqueci no chão. Beleza. Vamos limpar a área aqui que eu tô tomando dano também disso. Mano. Ele tá muito agressivo agora. Quer dizer, ele tá me acertando várias vezes. Tomar mais cuidado aqui. Deixa eu usar esse bichinho aqui também. Olha, quase que eu uso na hora errada. Também que eu vi ele preparando um ataque ali. Vamos se concentrar um pouquinho mais agora, galera. Isso. Agora eu tô acertando umas áreas ali que dão um pouquinho mais de dano. Bora. Pode passar direto. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue paralisar ele mais uma vez. Quem sabe, né? Acho meio difícil que ele já deve estar com resistência. Ih, fugiu. Vai ficar mais difícil ainda. Ele foi paralisado já pelo meu tiro. Ele foi paralisado pelos giros, né? Então eu acho que a resistência de Paralyze dele deve ter aumentado bastante. Tá ali na curva ali, galera? Pera aí. Beleza. Tá tudo certo. Olha ele lá. Opa! Sai fora. Ih, eu não tô com nada pra fazer o fogo. Vou ter que ficar tomando dano do mapa aqui enquanto eu enfrentei ele, galera. Aí. Fora ou dou ou não? Fica quieto. Não queria... Ah, eu ia falar isso. Não queria perder nenhum tiro. Acabei perdendo um ali. Só tem mais um. Acho que eu não paraliso, não. Não. Já era. Perdi a chance de Paralyze ali mais uma vez. Vamos colocar ele pra dormir. Eu tô deixando carregar ali os tiros, galera. Justamente pra gente fazer a nova estratégia. Maravilha. Dormiu. Bom, agora eu acho que eu vou dar um belo de um dano nele. Pera aí. Vou colocar tiro de gelo. Vou mexer aqui o HP. Pera aí, galera. Vamos lá. Vou plantar aqui um. Dois. Já carregou o terceiro também. Agora ele vai tomar um dano, hein? Acordou sem saber o que tá acontecendo. Aê. Paradinho. Nossa, ele tomou uns críticos na cabeça. Caiu. Não caiu, não. Ai, caramba. Vai fora. Vai fora. Mas tomou um dano grande ali. Ah, galera. Já era. Tá mancando. Agora é só capturar aí o do Garon, né? Tô vindo pronto pra capturar ele. Né? Eu podia muito bem ter trazido bomba, galera. Se eu trouxesse bomba, eu podia ter colocado bomba. Podia ter colocado esses... Esses tiros especiais da Lightbow Gun, né? Pra explodir o monstro. Ai, caramba. Pera aí que eu perdi o tracking aqui. Apareceu esses monstros agressivos. Vamos descer pra cá. Ah, não. Tô vendo ele no mapa ali. Tô boiando, galera. Vamos voltar. Vamos dar a volta aqui de novo. Seguir em direção onde ele tá no mapa, né? Pera aí. Mas não tá marcando pra mim, né? Olha, ele virou muita área, ó. Muita área que eu não tinha... Não tinha visto aí ainda, né? Beleza. Vou colocar uma track nele ali. Já que não tá fazendo automático, né? A gente mesmo coloca aí a... A mira nele, né? Vamos lá. Vamos descer aqui. Beleza. Olha, eu tomando dano já. Eu não lembro o nome dessa névoa, né? No outro episódio aí. Porque os personagens falaram o nome dessa névoa, né? Que dá dano na gente. Um ar ali bem... Deve ser um ar bem fétido mesmo, né? Vamos pegar isso aqui antes de entrar. Os scoutpies se reativaram. Ah tá, ele tá aqui no próximo mapa já. Como a gente não tem mais... Não tem a necessidade aí da gente continuar enfrentando ele normalmente. Vamos só capturar, né galera? Esse bicho, ele é bem agitado, né? Tá aí. Se você está bem aí, eu vou estar no acampamento. Não me diga. Tá aí galera, capturamos o Dogaron. Armadilha de choque capturado. É que a gente não tem muito tempo pra fazer nada, né? Já volta já em 10 segundos já. Tentei dar um tiro ali, também não consegui. Mas tá aí. Capturado. Até que não foi. Quer dizer, eu ainda tive um pouquinho de problema ali, né? Tomei uns danos dele. Opa, apresentação. Onde está ela? Eu pensei que ela estaria com você. Eu vou sair para um outro olhar. Não, você não está. Não, você está bem. Eu estava com medo de morrer. Ok, ok, tranquilo, tranquilo. Eu só estou feliz que você não está perdida. Obrigado. Eu estava planejando esconderia até que ela se mudou, mas... Você salvou o problema. Agora, agora. Isso é suficiente. Agora, nós tínhamos um negócio, não você lembra? Você aprendeu tudo o que você conseguiu sobre o Vale? Agora, me diga tudo. O que você sentiu lá? Eu acho... Eu acho que o Vale é onde os monstores começam a morrer. É o seu jardim, e toda a terra é um grande ecossistema envolvendo por isso. Eu acho que o Vale é onde os monstores começam a morrer. Hum, hum, hum. Hum. Come on. Você está certo. O Vale é onde os monstores começam a morrer. Eles sensam o fim e fazem o caminho aqui. O corpo deles se tornam nutrientes que alimentam os corais. Os monstores começam a morrer. Todos os monstores começam a morrer. Dois morte, desde a morte, surge uma vida nova. Que, depois de um ciclo, volta à Vale para morrer. Uma merda, que, depois de um ciclo, fica a morte de um março. Mas é um maravilhoso. A merda, Uma merda. Uma merda, que, quando você consta, que é fácil de ver, que eu vejo mais quando eu vejo. É um... Mas... você realmente considerou a questão importante? O que é isso? Quem está no coração? Que monstera poderia servir como nutrientes para um sistema tão grande? O que é o mistério da Eldecrossação? Você sabe a resposta. Eles morrem aqui. Bingo! A morte da Eldecrossação é o catálico. O Veil é o lugar de Zora Magdaros. Ou seja, deve ser. As claves estão aqui. Mas Zora não está onde encontrar. O que é que você encontrou? Ela estava criando energia, adicionando ela enquanto mudou. Mas ela está tentando enviar ela em algum lugar? Eu não sei. Mas eu sei quem pode. Os primeiros Vyvarianos vivem aqui há muito mais tempo que nós. Veja eles. Veja. 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 Você. Veja. 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 O que a morte tem que dar e o que a vida tem que trazer. Veja. 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 Muito bom, né? A gente já viu uma história muito interessante aí, né, galera? Ela falando aí sobre o Vale Iputréfato e os Planaltos Coralinos, né, que na verdade o Vale Iputréfato é onde os monstros vão pra morrer, né? E como os monstros vão pra morrer, né, eles viram como uma espécie de adubo, né, que sobe, né, e alimenta ali os Planaltos Coralinos, né, pra ficar lindo daquele jeito, né? É bem interessante essa teoria aí, né, galera? Na verdade eu acho que não deve ser uma teoria, deve ser exatamente como funciona esse ecossistema aí do jogo, né? É como ela falou aí. Então, realmente muito bacana, mas a gente não pode negar, né, que tem muita coisa ali que leva a gente a pensar também na Dalamadur, né? Às vezes quem sabe a Dalamadur não é um monstro que... um dos monstros que vem aí descansar, né? Aí que eu penso, né, galera? Será que todos os monstros, a carcaça dos monstros que aparecem ali terão um jogo, né? Se tiver mesmo vai ser... sem comentários, né, que a Dalamadur é um dos monstros aí que eu acho mais interessantes aí na saga do Monster Hunter inteira, né, galera? Bom de ver você. Opa, bom trabalho com seus esforços de campo sobre os Planaltos Coralinos e o Vale Iputréfato. É, fizemos um trabalho bacana, né? Hã? Se nossa rastreadora e a Mestra da Terceira concordam sobre o Vale Iputréfato, então podemos concluir que trata-se de uma espécie de cemitério dos Dragões Anciões. A comissão deve concentrar seus esforços lá. É bacana, tem que pesquisar o local mesmo, né, se é um cemitério dos Dragões Anciões. A pergunta é, pra onde Zoramagdaros foi? Se ele não está mais no cemitério, né? Ele deixou só um pedaço lá, né? Talvez os primeiros Serperianos possam responder essa pergunta. É, foi justamente o que a moça lá falou, né? A senhora lá que eu esqueci o nome. Andei pesquisando e a aparição mais recente dos primeiros Serperianos foi na Floresta Ancestral. Os Serperianos, galera, quem conhece a série antigamente é os Wyverians, né? Ah, beleza. Siga para lá em uma expedição e veja se consegue rastrear eles, né? A gente vai ter que ir lá verificar aí se a gente acha uns Wyverians, né? Porque, infelizmente, estamos ficando sem tempo. Bom, estamos ficando sem tempo não, né? Acho que ainda tem bastante série aí, né? Ah, beleza. A assistente ali também falou para a gente procurar os Serperianos, né? A gente vai sim, galera, mas não nesse episódio, né? Espero que tenham gostado aí da caça ao Odogaron, né, galera? É um dos monstros que eu achei mais interessantes do Monster Hunter World. É um monstro muito bruto, né? Ele parece ali um lobo raivoso, né? Bom, é isso, galera. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, caso não queiram acompanhar essa série e outras. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a armadura, galera, da Liguiana, que eu não mostrei com detalhes. Olha, é uma armadura muito bonita. Muito bonita mesmo. Gostei bastante dessa armadura, né? E fizemos aí uma das primeiras quests, né? Que eu fiz aí de Lightbogan. A primeira, né? De Lightbogan. De muitas outras, galera. Gostei bastante de jogar com ela. Bom, nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui! Fui!